Doutor, fiz artroscopia em setembro do ano passado para o impacto fêmurocetabular com lesão labral. Sinto muita dor ainda. Um exemplo é quando tropeço em algo, dói muito, uma fisgada fortíssima, tenho 43 anos. Por que eu selecionei essa pergunta? Porque muitas pessoas que fizeram artroscopia de quadril podem ainda estar com dor. Há uma pergunta importante. As causas mais comuns de continuar com dor após um ano da artroscopia de quadril. Causa mais comum, artrose demasiada na artroscopia de quadril. Foi feita a artroscopia e já tinha artrose em demasia. Segunda causa, parecida com a terceira, progressão da artrose mesmo com a artroscopia. Então, fez a artroscopia e a artrose progrediu mesmo assim. Especialmente em uma paciente de 43 anos de sexo feminino. Terceira causa mais comum de continuar com dor. Não foi feita uma correção completa. Então, faltou uma correção acetabular, faltou uma correção femoral. A sutura de labrum não foi feita de forma adequada, enfim. Algum problema com a cirurgia. Então, três causas mais comuns. Artrose demais, quando fez a cirurgia. Continuação da artrose, apesar da correção cirúrgica. E três, correção cirúrgica incompleta. Então, qual que é a dica para quem está nessa situação, pessoal? Precisa fazer uma nova avaliação do quadril. E muitas vezes acontece do cirurgião que fez a cirurgia, ele não está conseguindo enxergar o que está acontecendo. Às vezes, o cirurgião que está envolvido com o problema, ele está com uma cegueira científica, pode não estar enxergando o que está acontecendo. E pode ser interessante a pessoa considerar uma outra opinião de alguém de fora. Porque, às vezes, o cirurgião, ele tem receio de dizer que não funcionou bem, que faltou uma correção. Tem que ter receio de dizer que já tinha uma artrose demais em demasia quando fez a correção. Então, isso é uma coisa humana que pode acontecer. E pode ser interessante ouvir uma opinião de outra pessoa de fora, sem compromisso com o que já foi feito, para tentar dizer aqui para Bebel Medeiros o que está acontecendo. Bebel Medeiros